Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, aqui na casa da véia, trazendo pra vocês o tipo de vídeo mais topzera aqui do canal, galera! Com a Scary Teacher Misty Professora Malvada, porque temos hoje... Dica de inscrito, galera! Nada mais topzera do que as dicas de vocês. Vocês só trazem coisas incríveis, como passagens secretas, finais alternativos, bugs... Nossa, é muita coisa, gente! Portais... É muita coisa que vocês trazem aqui. E é legal que vocês trazendo, todo mundo pode fazer também, né, galera? Quer deixar uma dica aqui? Só colocar aí nos comentários. Muito fácil, muito simples. Renatinha, tem uma dica e coloca. Ou pro e-mail dicasrenatinha.com Pode demorar, mas a sua hora vai chegar! Então, entra a dica da inscrita ou inscrito aí na tela. É do canal Adailto José. Eu descobri um teletransporte muito top. E nós adoramos, né, galera? Teletransporte. Você pode fazer em qualquer fase. Primeiro você pega a escada e coloca na parede em cima da banheira. Beleza? Aí você vai se teletransportar pro telhado. É muito top! Estrela, teletransporte. Por favor, faz esse teletransporte, por favor. Olha, não colocou o nome. Gente, sempre deixem o nome pra eu poder mandar um grande beijo aí pra vocês. Então, eu vou mandar um beijo aí pro Adailto José, tá? Que é o nome do canal. Um beijo, Adailto. Um abraço. Um salve. Porque a dica é pra ser topzera. Teletransporte na banheira, né, galera? Então, galera, já vai deixando aí muito like. E já vai deixando de palavra secreta banheira, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem banheira vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o que? O que? O que? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Não vale mentir, não. Então, bora pro game. Galera, eu vou pegar aqui a fase do Pinatec, beleza? Mas falou que pode ser em qualquer fase. Vamos tentar na do Pinatec. Bora lá, galera, na fase do Pinatec pra testar essa super dica topzera de teletransporte do Adailto. Vamos lá. Ó, a velha. Gente, ela fala que é I like tea so much. Que ela diz que gosta muito de chá. Mas parece um café isso na xícara dela. Não tô vendo nenhum saquinho de chá também, hein? Vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Como normalmente as escadas, às vezes, elas se teletransportam pra algum lugar que a gente não sabe, né? Eu vou pegar duas escadas pra gente testar esse teletransporte, beleza? Olha lá. Olha lá. E vamos pegar a escada da sauna e pegar a escada de fora. Galera, fiquem aí até o final. Sempre falo. Porque às vezes a gente descobre algo mais topzera ainda no final, hein? Esse teletransporte aqui ninguém nunca tinha me falado no canal, hein, galera? Teletransporte da banheira pro telhado? Será? Será que a gente vai conseguir? Eu acredito no Adailto. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, né? Porque às vezes tem um ponto certo que a gente não tem como saber. Enfim, vamos tentar. O que eu vou fazer? Vou tocar a campainha pra ver a descer. E a gente poder fazer tudo com calma, beleza, galera? Vamos lá. Vamos ver se ela vai descer. Vou até deixar uma armadilha aqui. Pra quem sabe, se ela vier atender, ela já cai e fica presa, né? E aí não enche a gente, né, galera? Ó, ela tá vindo atender. Vou deixar aqui. Só pra facilitar a nossa vida. E a gente poder testar o bug com calma, beleza? Vamos lá. Bug não, é teletransporte, né, galera? É um teletransporte topzera aí do Adailto. Peguei aqui, galera. E vamos lá. Vamos lá na banheira. Ah lá, bugou. Fique por aí para todos. Ah! Já desbugou a veia. Foi rápido demais. Gente, aqui tem uma banheira. Mas eu acho que ele deve estar falando a outra banheira, né? Que essa daqui acho que não dá nem pra gente entrar. Mas vou tentar. Vou tentar. Ih, me lasquei. É o que eu falei, galera. A escada some. A gente não sabe pra onde ela foi. Minha nossa senhora. Será que ela tá no teto, galera? Agora lascou. Vamos tentar no outro. Vamos lá. Como eu acho que é no outro, eu vou tentar no outro. Ela tá ali, hein? Vou aqui pelo cantinho. Beleza. Peguei a escada. E ele falou na banheira. Não falou qual banheira. Mas eu acredito que seja essa aqui que dá até pra gente... Será que é aqui? Opa, opa, opa. Eu acho que é aqui. Porque a escada tá querendo ficar, galera. Então vamos ver se é aqui. Ah, meu Deus. Eu tô com medo de perder a nossa escada, galera. Vamos ver. Ah, lascou. Não, não lascou, não. Tamo quase colocando a escada em... Colocamos. Colocamos. Será que é aqui? Não, não é aqui, gente. Não dá nem pra subir. Não dá nem pra subir. Será que eu tenho que pôr assim? Eu acho que ela vai sumir. Gente, que lasqueira. Será que agora foi? Ah lá, ela tá toda errada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá vendo? Não tá me vindo. Gente, ela não me viu. Ah, ela me viu. Eu vou voltar daqui, galera. Eu vou voltar daqui. Galera, voltei daqui. Ela não tinha me visto porque eu tava em cima, né, da escada. E agora, lendo aqui, ele falou assim... Você coloca ela na parede, em cima da banheira. Então, beleza. Vou voltar em cima da banheira. Eu tô em cima da banheira. Galera, eu tô enxergando lasqueira nenhuma. Tô em cima da banheira. E eu vou colocar a escada na parede. Tá bom. Ô, meu Deus. Mas não tá dando, não, senhor. Minha nossa senhora. Vamos lá, em cima. Vai. Sumiu. Opa, sumiu. Mas eu achei, peguei. Ah lá, ó. Ela tava lá. Beleza. Coloca ela na parede. Ah, minha lasqueira. Eu não tô conseguindo, gente. Em cima da banheira. Tá, vai. Será que... Acho que agora foi. Não foi, gente. Ela fica vindo pro lado. Que lasqueira, lascada. Coloca ela na parede, em cima da banheira. Ah, ela foi. Ai, gente. Vou voltar daqui. Vou voltar daqui. Não tô conseguindo, hein. Mas a gente vai tentar. Gente, eu vou falar pra vocês. Não tá fácil, não. Pegar aqui a escada. Beleza. A escada se teletransportou. Coloca ela na parede, em cima da banheira. Ela não tá indo, galera. Ficou pra lá. Perdi a escada. Perdi a escada, galera. Agora lascou. Cadê essa escada, lascada? Gente, ela foi parar lá do outro lado. Será que ela... Ai, já sei. Ali! Que isso, gente, no espelho? Ela tá ali. Não. Galera. Vocês tinham visto que eu vi? A escada não tava no espelho? Gente, a escada tava no espelho. E não tá mais. Que doideira, galera. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela deve ter se teletransportado pra fora. Eu vou ver se tá aqui fora, galera. Vamos ver se tá aqui fora. Vamos ver, senão a gente vai ter que ir de novo. Vamos ver se ela tá aqui fora. Aqui, ó! Viu, galera? Ela passou pela parede, gente. A gente vai voltar pra tentar de novo. Pera aí. Deixa eu colocar a escada aqui, que aí a gente já sobe aqui. Ela caiu em alguma armadilha, né? Acho que foi aquela nossa lá de fora. Beleza. Vamos lá. Vou pegar a escada aqui de novo, gente. Eita! Não! Vem aqui! Eu fechei a porta. Oh, meu Deus! E agora a gente vai tentar de novo. Mas, gente, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Falou escada. Coloca na parede em cima da banheira. Coloca na parede em cima da banheira. Tá, tá em cima da banheira. Não tá indo, gente. Eita, Lelê. Ficou preso tudo, gente. Eita! Ah, não! Ela foi lá pra fora de novo, galera! Será que ela foi aqui pra fora de novo, gente? Cadê? Vamos ver aqui na... Ó, tô aqui na pontinha invisível. Será que eu consigo pegar ela? Não vou conseguir. Vou ter que descer. Vou ter que descer e pegar ela de novo. A Daíl, tu explica direito que parede, gente. Porque eu não tô conseguindo essa lasqueira de jeito nenhum. E seria uma passagem secreta muito topzera, gente. Deixa eu pegar... Ah, a lasqueira caiu! Minha nossa senhora! Tá difícil de conseguir essa lasqueira, gente. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu já tentei colocar de várias formas, gente. Ai, de novo isso! Fiquei presa de novo, galera! Vamos lá! Vamos tentar de novo. Na parede... Ah! E se eu colocar aqui? Aqui. Na parede e em cima da banheira. Será? Será? Por que que eu tô presa? Por que que eu não tô subindo? Vai! Não, não tá indo, galera. Não sei porquê. Eu não sei se... Não sei porquê, mas quase foi, né? Olha lá, ó. Opa! Opa! O que é isso, gente? Olha como é que ficou. Não, não é assim, gente. Não é possível. Coloca em cima da banheira. Eu tô em cima da banheira. Na parede. Beleza. E agora ela vai pra lá. Vai acabar indo pra lá. E se eu colocar... Ah, já sei. Pra cá, ó. Assim, na parede e em cima da banheira. Ah, não! Gente, pra aquela parede ali não é com certeza. Porque toda hora que eu jogo naquela parede ali, ela fica caindo. Adailto, comenta aí. É nessa parede daí? Não é não, né? Aqui a escada já, gente. Ela fica se teletransportando. Ela se teletransporta, mas a gente não, né? Tá difícil. Ó, deixa eu pegar aqui a escada. Ai, de novo essa lasqueira. Toda hora que eu vou pegar a escada, eu me fecho. Então não é pra aquela parede. Gente, tá muito difícil. Será que é através daqui, ó? Ah, não é. Agora tu perdeu. Opa, achei. Peguei. Gente, se a escada vai pra lá, a gente tem que conseguir ir pra lá. Então talvez aqui, ó. Vamos lá. Ah, não! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei. Gente, eu vou tentar a outra banheira. Eu vou tentar a outra banheira, galera. Que eu tô achando que não é essa, não. Isso daqui não vai de jeito nenhum. Será que eu tô na banheira errada? Porque aqui tem uma banheira também, né? Mas aqui a gente não consegue entrar nela. Na parede. Vamos ver se aqui vai. Ah, lascou. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Talvez a gente consiga. Olha lá. Ai, meu Deus. Não, não. Achei a outra escada, hein, galera. Ah, não. É a que tava aqui. É, nesse não é com certeza que a escada não fica de jeito nenhum, galera. Eu vou tentar a última vez, galera. Vamos tentar a última vez aqui. Aproveitar que a véia tá lá bugada, né? Que eu buguei ela lá embaixo. E coloca na parede em cima da banheira. Beleza. Em cima da banheira. Nós estamos em cima da banheira. Estamos na parede. Ah, lascou. Ah lá, ela fica indo pro lado. Se eu colocar pra esse lado. Ela continua indo pra esse lado. Quase pra fora, gente. Vamos tentar um pouquinho mais pra cá. E jogar ela pra cá. Vamos ver se vai. Lascou. Agora ela sumiu de verdade, gente. Cadê? Eu não tô conseguindo, gente. Alguém conseguiu. Vamos ver se eu consigo achá-la por aqui. Alguém conseguiu aí? Porque pra mim não tá dando certo. De jeito nenhum. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Opa. Eu achei. Não, isso daqui é a porta, né? Eu tô tentando achar a escada, galera. Mas não tô achando. Será que ela foi lá pra fora de novo? Aqui é a porta. Vamos ver se ela foi lá pra fora. Agora, se ela tiver ida, a gente tenta uma última vez. Mas eu acho que ela foi lá pra cima dessa vez. É, gente. Ela foi lá pra cima dessa vez. Eu queria muito conseguir esse teletransporte. Porque parece ser topzera. Mas alguma coisa eu tô fazendo de errado. Então, Adailto, coloca aí nos comentários. O que que eu fiz de errado que a gente tenta novamente, belezinha? Se alguém conseguiu, comenta o que que é pra fazer. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game.